Deu ruim Namora que nada Eu vou farrear Porque amar tá foda, foda Eu vou farrear Curtindo a vida sem ninguém na minha cola Eu vou farrear Porque amar tá foda, foda Eu vou farrear Curtindo a vida eu tô amando na farra Avisa que deu ruim e o pau quebrou lá em casa Acho que vou ter que passar Eu sei da namorada Não adiantava mais essa história de amar Eu sei das brigas diárias Mas eu não sou desse de me humilhar Garçom hoje é por mim É contante de põe no doze Que eu quero festar Namora que nada Eu vou farrear Porque amar tá foda, foda Eu vou farrear Curtindo a vida sem ninguém na minha cola Eu vou farrear Porque amar tá foda, foda Eu vou farrear Curtindo a vida eu tô amando na farra Fala, bro!